Lembrando que o roteirista escreveu Ferdinando entra mais gay do que nunca Aí eu tô entrando Oi gente, como vocês estão nesse dia Tão alegre e tão especial? Eu estou ótima, e você? Por que que já acordou desse jeito? Dona Joa, eu não acordo Eu estreio, meu amor Nesse teatro eu não vou nem de graça Meu amor, mas a casa tá lotada, tá meu bem? E se quiser pode entrar por trás Pelo amor de Deus Meu Deus, Ferdinando, eu vou te dizer um negócio O Ferdinando é tão gay, mas tão gay Que mais um pouquinho de gay assim ele dava a volta E virava sapatã E você é muito preconceituoso Você sabia que até os animais Como a morsa, a baleia, a girafa Apresentam comportamentos gays na natureza? Ih, dona Azul dormiu vendo a TV educativa de novo, né? Eu vou dizer, mano Se ser gay assim, a gaysice, pagasse multa Você ia financiar as obras das Olimpíadas, Ferdinando Seu papá Você está agressivo demais Eu agressivo não, não tem nada a ver não, dona Joa Mas que eu não aguento, mano É muita frescura, é muita boiolagem assim do Ferdinando É tanta viadagem Que às vezes eu fico até enjoado assim Eu acho que eu vou até vomitar assim Um arco-íris de purpurina E aí, pessoal Meu nome é Jô E aí, Tru, firmeza? Eu queria trocar uma ideia com você rapidamente aqui, mano Te dar um toque assim de boa, mano Você fica ligeiro, ó As minas agora você tem que manter assim nas rédeas curtas, mano Se não, elas montam em nós, mano Deu, hein? O que deu nele, dona Joa? Rose Cheira aqui, ó Montou nele Mas você não precisa se preocupar com esse tipo de coisas Afinal de contas, você namora a Jéssica Filha minha Moça de família Que eu criei com todo carinho, amor e respeito Jéssica Precisa rebolar até o chão, Jéssica E essa jaqueta micra de quando você tinha 10 anos de idade Gente, mas eu sou apegada nessa jaqueta E além do mais, é tamanho G Infantil? A única coisa de tamanho infantil que tem aqui é teu cérebro Tá? Se bem que essa jaqueta tá meio apertadinha mesmo Meia apertadinha? Caraca, gente Tira isso Tira isso Jéssica Tava malhando muita asa Ai, gente Asinha de calinha, né? Não, eu botei essa jaqueta porque eu tô fazendo uma foto nova Por um perfil de um aplicativo maravilhoso que eu descobri agora na internet Datebook E pra que que é isso? É, pra você saber com que a pessoa tá tendo um date Ah, você vai me dizer que agora você perde tempo Vendo com quem as pessoas deitam ou deixam de deitar? Não, mãe, date não é de deitar, não, entendeu? É tipo do inglês, é caso, romance É, os corigdum, o teleteco, uma gazalhadinha Tá, já entendi, já entendi Ah, esse palavreado tosco, chulo, você entende, né? É, engraçadinha Eu acho que vai dar pau na internet se você entrar nesse site aí Fiquei puta Vai dar pau porque ela vai acessar aqui no tanto Eu também acho É por isso que eu não concordo com essa parada aí, viu, Jéssica? Você não concorda porque você está com medo de eu descobrir o teu passado nebuloso Tipo o quê? Tipo que você pegou taninho da sapataria Eu nunca peguei taninho da sapataria Nunca peguei taninho da sapataria É, eu nunca peguei taninho Eu peguei soninha da sapataria Que é a irmã dela, que deixa ela na sola Quer dizer que então a soninha é mais bonitinha que a taninha? Não, a soninha era a gerente da sapataria Que é a irmã dela que deixava ela na parte das solas Deixa eu te perguntar uma coisa Então eu posso usar um perfil falso assim Só pra descobrir o que as pessoas estão tendo um date? Aí no caso, entre aspas, eu já acho mais aceitável Ah, obrigada Ferdinando, vai começar dos 10 e 20 voltings Ai, gente, jura? Eu adoro o Paulo Gustavo, aquele careca Mentira, mentira Alguma pegadinha pra eu trabalhar, né? Não, não Tem que ter trabalho que você vai ter aqui, ó Explicar que foto é essa Fiado Gente Mas peraí, eu não vejo essa foto aqui desde que a TV Manchete saiu do ar, gente Mas explica essa história direito aí, Ferdinando Ai, gente, é que quando eu era novinho, eu era muito inseguro e eu acabei tendo um breve affair Sei Uma gol de golpe, uma tapa na macaca, né? Uns quareguidu Já entendi Ah, o que é isso, gente? Eu tive um casinho com uma menina lá em Murundu, minha terra natal, foi isso Mas por que tinha que ser lá com esse Murundu aqui? Amor, sabe por que era com ela? Ah Porque ela se chamava Mona Eu já tive uma namorada Ah Não, peraí Não, eu vou até sentar aqui pra eu ficar mais pertinho de você, sei o quanto essa história é melhor O quê? Amor, eu já fui super pegador, tá? Sei Eu choro Você é bem o que você gosta de pegar, Ferdinando Você não me engana, não Tá louco? Parece, eu pegava mesmo, eu beijava as mulheres de língua, tá, meu bem? Beijava, é Eu imagino o que você não pegava das meninas Você devia pegar, assim, o salto alto, a maquiagem, entendeu? A calcinha, o sutiã Pegava tudo menos a menina, né, Ferdinando? Pegava tudo isso que você falou porque eu não sou boba Mas deixa eu te contar a história Senta aqui que eu vou te contar tudo, olha só Tá, me conta quem é essa menina, essa santa, né? Eu namorei uma mulher lá de Murundu, foi verdade, tá? E quando eu terminei com ela, ela ficou arrasada mesmo Tô falando sério E agora, do nada, eu descobri que essa mulher veio parar aqui no Mayer, entendeu? Só que ela não pode descobrir que eu sou gay Porque se ela descobre que eu sou gay, ela vai achar que eu virei gay por causa dela Entendeu? E ela não pode porque ela tem tendências suicidas, eu tenho medo Ai, credo, Ferdinando Pois é, tô te falando, Zéola, ela é maluca Mas vem cá, Ferdinando, me conta uma coisa, você lá em Murundu, ninguém sabia que você era gay Porque assim, né, gente, só de olhar pra você é uma coisa que, como é que ninguém sabia? Não só ninguém sabia, meu amor, como não tinha outro gay em Murundu pra ninguém comparar, entendeu? Então não tinha parâmetro lá, entendeu? Porque nenhuma biba quer morar em Murundu Imagina o cara chegar pra você e falar Prazer, Cláudio Meu nome é Cláudio e moro em Murundu É Não existe Impossível Impossível Mas me conta quem é essa menina Porque você namorou essa menina Eu namorei essa menina porque ela chamava Mona E eu não podia perder essa oportunidade de ficar o dia inteiro falando Mona com ela, entendeu? Eu ficava toda hora Mona, vamos no cinema Mona, vamos almoçar Mas é muito viado, né? Entendeu? Eu ficava o dia inteiro falando Mona e era a única maneira de eu falar o linguajar gay sem ser discriminada pela sociedade Ah, tá explicado Entendeu? Entendi Ah, você conhece o linguajar gay falando nisso? Claro que eu conheço, sou da quebrada, Bia Então como é que você falaria assim se você olhar um cara muito gato e muito rico passando? O que você falaria? Eu ia falar assim, ó Bia, olha aquele boy magia ali, ó Cheio da cué Gente, acertou, é assim mesmo Que ótimo Mas vem cá, como é que eu falo assim? Eu quero dar uma bronca numa mulher, como é que fala? Eu quero dar um coió nessa raça Outra, assim, eu preciso aprender um pouco mais Como é que eu falo assim? Jéssica roubou a minha calcinha Cuenda, Jéssica deu a Elza na minha calcinha Isso aí eu tenho que anotar, né? Porque a Jéssica faz isso sempre Eu sei Tá, e como é que eu falo assim? Bia, liga a televisão Ah, Bia, liga a televisoa Ah, na dúvida coloca tudo no feminino, gente Sempre dá certo, né? Tá, mas me explica aqui O que eu tenho que fazer exatamente pra te ajudar? Preciso de você pra fingir que eu sou hétero Entendeu? E não magoar a mona Por que você tá rindo? Eu adoro essa frase, não magoar a mona Ferdinando, peraí? Me explica exatamente o que você quer que eu faça, tá? Então, não é nada demais, é super simples Você vai tirar de letra, tá? Tô falando sério Então, eu preciso que você finja ser minha namorada Ah, merda Porra, a Ferdinando, não tem como Como é que eu vou fazer isso, gente? Porra Imagina Faz uma coisa mais fácil Coisa boba Eu te apresento pra mona, entendeu? Essa aqui é minha namorada, Velna, Mona E a mona vai... Eu te apresento pra mona Essa aqui é Velna, Mona, Velna E ela vai... Tô engajando Eu te apresento pra mona, entendeu? E a la rala mandada daqui Resolveu abreviar, tá? Entendi Mas assim, se eu topar, o que eu ganho com isso? Tem uma coé, alguma coisa assim, não? Amor, você ganha mais tempo de episódio, tá? Essa plateia inteira te assistindo aqui Olha que maravilha Ai, que maldade que a gente fez Mas eu me diverti Cara, eu vou sacanear muito ele com essas fotos, gente Muito Mas ela se transformou, né? Como ficou linda É, tá Vou ter que admitir Para de recalque Ela ficou lindíssima, tá? O Sanderson já tá todo caidinho por ela Gente, cadê Michael? Não sei Que Michael não pode ver a mulher bonita dando sopro por aí, não Ainda mais que a menina parece aquela garota da novela É, não sei o que, Biroli Biroli, Biroli A cara dela, gente Eu vou dar um Biroli por aí pra ver se eu acho ele Meu Deus, todo mundo louco Não tô entendendo nada Mas dia de Santo Antônio é assim mesmo E aí, dona Ju, firmeza? Eu, eu... O que, meu filho? O que que eu amo pra você? Ah, tô meio chateado assim Não é possível que eu seja tão azarado, mano Que eu não consiga assim Uma mulher pra cuidar de mim, tá ligado? Eu não peço muito Eu queria assim Eu queria uma mulher moderna, tá ligado? Uma mulher assim, né? Que não ficasse assim batendo DR Uma mulher que na verdade nem falasse muito Eu queria assim Uma mulher que arrumasse a minha casa, tá ligado? Assim, que fizesse minha comida, né? Que tivesse sempre assim Cheirosinha, arrumadinha, entendeu? Pra quando chegar lá em casa e pãs e tal E ela tivesse na disposição, entendeu? Mas pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, digo eu Que descrição mais específica Sem falar machista Ô, Sanderson Que é isso, dona Ju? É o meu tipo de mulher ideal E ela existe Ela existe, mas infelizmente Eu não vou poder tê-la Porque ela já pertence a outra Ela tem outro dono, mano Você não para de falar bobagem Ninguém é dono de ninguém, não Cada um é dono de si Tem que saber o que faz com isso Eu, hein? Você tem que deixar que ela decida quem ela quer Você tem que fazer a sua parte Que é o quê? Expor os seus sentimentos Gostei Aí Dona João Minutos de sabedoria, mano Todos a ver mesmo Isso daí Eu tenho que chegar na mina ali, né E assim Se declarar-se pra ela, não é não? Falar das minhas qualidades Tem muitos a ver mesmo nisso aí Tem a ver Porque é o seguinte Nessa parada aí Eu tô na vantagem Que eu sou muito mais macho Que o cara que é o dono dela No momento atualmente É ou não é, Maicon? É nóis, tru Dona Jo? Oi, filho Deixa eu trocar um papo contigo Troca O que o Sanderson tava fazendo aqui, hein? Ah, desculpa Mas eu não posso revelar A intimidade do meu sobrinho, né? Mas assim, te resumindo Ele me pediu uns conselhos E eu dei Dona Jo, eu tô um pouco Entre aspas, muito preocupado Porque tem uma Entre aspas, pessoa Entre aspas, se metendo No meu relacionamento E eu não sei, entre aspas O que fazer Entre aspas Eu não tô entendendo nada, né? Porque é aspa, aspa, aspa Dona Jo, tem alguém Querendo furar meu ovo? Que coisa horrível Como assim tem alguém Querendo furar o... Ah, entendi Entendi, claro Podia ter posto uma aspa aí, né? Dona Jo, eu acho que tem alguém Querendo roubar a Jéssica de mim Mas que bobagem Ainda se fosse verdade, meu amor Quem chegou primeiro? Não foi você? Quem gosta mais? É você ou ele? Eu, claro Afinal de contas O Sanders É, quer dizer Entre aspas Esse outro cara Né, pelo visto Começou a gostar dela hoje Então, meu filho O que você tá esperando? Chega primeiro Dona Jo Eu não sei o que você Seria de mim Sem a senhora Viu, Dona Jo? Vem que dá um beijo Valeu, sogrinha O que é que Michael falou, mãe? Sinto muito Mas eu não posso expor A intimidade do meu gênero, né? What? Até porque eu não entendi Nada que ele falou, né? Mas acha assim Que tem um pouco a ver Com a competitividade masculina Você traíra sinistra em online Não é isso? Pra onde que ele foi? Pra onde que essa menina foi? Pra onde que ele foi? Pra onde que essa menina foi? Não, mas eu não vi Não sei pra onde que ele foi Não sei pra onde que ela foi Não sei nada Não sei pra onde que ele foi Ai Olha aí, gente Eu tô falando louco Não sei de nada Mas dia de Santo Antônio É assim mesmo Fica todo mundo louco Quer saber? Eu vou pra horta Quer ter minha horta? Nossa, mas a pensão É muito bonita mesmo Aqui no Meier Tem umas coisas assim Rústicas, né? Eu tô te falando Aqui é um luxo Quer dizer, um lixo Eu não entendo nada de decoração Agora, Mona Você sabe que Ferdinando Aqui ele é um tipo de faz-tudo, né? Ele é assim Tipo o concierge Zelador, amor Eu sou zelador Aqui eu sou zelador Esse negócio de concierge Não é coisa de homem Desculpa Mas eu continuo te amando Mesmo assim Ai, que bom Eu também te amo Ai O que foi, gente? Ai, eu tô com calafrio Coloca esse casaco aqui Casaco da Jéssica Que tem um corpo delicioso Assim, igual o seu Aliás, você é muito gostosa Hein, viado? Obrigada Gente, deixa eu colocar em você Ai, Kiara, encosta muito não, hein? Ai, cabelo maravilhoso Eu faria uma trança maravilhosa No seu cabelo Amor Obrigada, Ferdinando Seu menta, seu menta Mas, sabe Eu queria te fazer uma pergunta Muito, muito importante mesmo Fala, amor Pode te falar Não, mas não pode ser Na frente da Velna Não Não, longe da Velna Não tem como É importante, Ferdinando Não tem como falar longe dela Só seu menta Não tem como Aí, de boa Princesa Cola em mim Vem viver comigo Porque desde a primeira vez Que eu te vi assim, mano Eu perdi a cabeça Você parece assim Aquelas atrizes de novela, mano Eu tô absolutamente assim Ó, vou te dizer uma coisa Você precisa de um homem Pra chamar de seu Mesmo que esse homem Seja eu Ai, Ferdinando Eu tô tão aliviada Não só por mim Por você também, né, Vi? Ai, eu preciso de uma água, amor Calma, eu vou pegar pra você Eu vou pegar uma água pra você, Ferdinando Ai, ai, ai Eu queria agradecer o carinho Com que vocês me receberam aqui, viu? Peraí, princesa Você tá ligada que o outro homem Da casa aqui é casado, né? Aham, com a baixinha É, de a baixinha é braba, né? Isso daqui, o Ferdinando É uma biba irreversível, né? Então, você tá ligada Que você vai ter que encarar a realidade Que o único macho Que tem aqui pra você Sou eu Ah Desculpa Mas você não é homem suficiente pra mim